Você sabia que dá para aumentar o nível de testosterona do seu corpo com atividades físicas? Pois é, existem várias atividades físicas que forçam o seu corpo a aumentar o nível de testosterona e é sobre essas atividades que eu vou falar nesse vídeo. Vou te ensinar três atividades físicas que vão fazer o seu corpo explodir de testosterona. Beleza? Fica comigo nesse vídeo! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Will. É um prazer ter você aqui. Hoje eu estou em um ambiente improvisado. Eu estou na cozinha de um hotel-residência aqui no centro de São Paulo. Eu estou de férias, estava no sul, passei aqui em São Paulo, fico três dias e volto para minha casa com minha família. Mas eu não poderia deixar de dar uma paradinha para gravar esse vídeo e passar algumas informações, porque tem muita gente me pedindo para falar sobre aumento de testosterona de forma natural. Então, nesse vídeo, fique comigo até o final, porque eu vou ensinar para você três exercícios, três atividades físicas para você fazer durante a sua semana e aumentar os seus níveis de testosterona. Fique atento, fique esperto, porque se você estiver aí com queda de cabelo, seu cabelo estiver caindo, barriga crescendo, estiver cansado, igual um jegue velho aí onde encosta, dorme, não tem ânimo para nada, não aguenta fazer nada, o pinto não está subindo. Então, meu amigo, você pode sim estar com um nível de testosterona muito baixo. E se a tua testosterona está baixo, filho, você, sinto muito te informar, você não está valendo nada, nem como homem, nem como marido, nem como pai, nem como funcionário, enfim, você está ruim, você está muito ruim, mas não se preocupe, tá? Há solução para isso, a gente vai resolver isso nesse vídeo mesmo, beleza? Eu vou te ensinar três atividades e no final eu vou te ensinar um suplemento para você juntar com a atividade e fazer o seu corpo explodir de testosterona e voltar a ter uma vida normal, uma vida ativa, beleza? Vamos lá. Primeiro exercício, então, a caminhada. Agora, filhinho, se você não sabia, a caminhada é um excelente exercício para fazer com que o teu corpo, ele ganhe mais vigor, ele aumente o seu nível de testosterona e ele te dê uma viralidade muito grande. Vamos lá. Primeiro, a caminhada vai fazer com que você perca a caloria. Então, se você estiver precisando aí perder peso, a caminhada vai ajudar. Segundo, a caminhada vai fortalecer o seu coração. O filho, o homem com o coração forte é um homem que vai ter uma vida prolongada e se ele cuidar das outras partes por muito tempo. E vamos lá. Terceiro, a caminhada, ela melhora a sua circulação. E se você estiver com a circulação um dia, o seu pênis vai subir com muito mais facilidade, vai ficar duro por muito mais tempo. No piquarto, a caminhada faz com que o seu corpo libere muito mais testosterona, além de liberar a serotonina e a endorfina, dá aquela sensação de prazer. Então, caminhe. Separe no mínimo 30 minutos por dia para fazer uma caminhada aí num parque, na BR, ao redor aí do seu, em volta do seu quarteirão, enfim. Onde tiver um espaço que dê para você ir e voltar por pelo menos 30 minutos. Então, por favor, filho, pratique caminhada porque vai te ajudar muito, vai melhorar a tua potência sexual, vai aumentar os seus níveis de testosterona e sua vida vai ser outra. Segunda atividade física, lutas que utilizem a perna, artes marciais que utilizem a perna, de preferência Muay Thai. Filho, pratique Muay Thai, compre um saco de areia ou separe um lugarzinho para você ficar chutando. Só não pode chutar o gato, o cachorro, nem a mulher, tá? Mas um saco de areia ou na academia, praticar Muay Thai, é onde você movimente muito a perna, exerça muita pressão, muita força nas pernas. Isso vai fazer com que a circulação da região inferior melhore e vai fazer com que o seu corpo aumente a produção de testosterona. Então, pratique artes marciais que utilizem muito as pernas. E terceira e última atividade física, musculação. Faça musculação, faça musculação. E eu não estou falando aqui para você fazer musculação para ficar bombadão, né? Ficar saradão, não. Faça musculação para ter saúde. Faça musculação porque o seu corpo precisa estar em movimento, de preferência levantando algumas cargas aí para que exerça um grau de dificuldade. E, em especial, levantando peso, o seu corpo vai liberar muita, mas muita testosterona. E alguns exercícios liberam mais do que outros. Como, por exemplo, agachamento vai liberar muita testosterona. Você vai estar trabalhando essa região inferior. Levantamento terra, trabalhando com quase todos os músculos do corpo, vai te ajudar muito a liberar, a aumentar o nível de testosterona do seu corpo. Enfim, se você fizer essas três atividades físicas que eu falei, você não terá problema com baixa testosterona. E se você adicionar um suplemento que eu adicionei à minha dieta e juntei aí com os meus treinos na academia e com as atividades físicas que eu faço, filho, o seu nível de testosterona vai estourar, vai subir, vai estar sempre no pico, sempre no máximo. Então, eu vou deixar o link do suplemento à base de maca peruana. Como eu já falei em outros vídeos, a maca peruana aumenta o seu nível de testosterona, te dá mais força, mais energia, mais vigor, até impede a queda de cabelo, faz com que você queime gordura localizada, diminua a barriga, vai proteger a sua próstata contra o câncer de próstata, vai deixar a sua próstata saudável, vai melhorar as funções do seu coração, melhorar a sua circulação. E, meu filho, vai deixar o seu pênis duro, duro por muito mais tempo. Você vai ter reações muito mais poderosas. Só o suplemento já vai fazer tudo isso na sua vida. E se você juntar esse suplemento com as três atividades físicas que eu ensinei aqui, junte os dois, meu irmão, tua vida vai ser definitivamente transformada. Vida sexual mais ativa, pênis duro por muito mais tempo, reações muito mais poderosas, sexo muito mais potente para a sua parceira. Faça os três exercícios, as três atividades físicas e consuma o suplemento que eu consumo já há alguns anos. E eu vou deixar o link do site oficial do suplemento aqui na descrição. Se quiser conhecer, clique aqui no link. Conheça aí sem compromisso. Ou se você quiser adquirir, entre em contato com a fábrica e vão te atender muito bem. E sua vida vai ser transformada. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus.